Esse cara pegou limão, colocou em um tacho enferrujado e tirou toda a ferrugem? Vamos testar? Minha sorte é que eu tenho alguns pés de limão bem pertinho aqui da oficina. Então a gente vai lá e vamos tirar os limãos. Já consegue ver eles ali em cima? Vamos tirar todos os limões que a gente conseguir, porque vai precisar de muitos. Pronto, tirei os limões. Me molhei tudo pra tirar isso aqui, porque hoje de manhã choveu. E cada vez que puxa um limão, caiu um monte de água em cima de mim. Mas valeu a pena. Tá aqui, acho que vai ser suficiente. A gente vai tentar tirar a ferrugem dessa ferradura. Olha só que ferradura velha já, toda enferrujada. Ela ficou muito tempo na chuva. Então acho que vai ser uma boa peça pra gente testar aqui. A gente vai precisar de um recipiente que caiba ela. Então eu vou cortar o fundo aqui desse garrafão. Eu acho que vai ser suficiente pra gente colocar ali dentro. Um pouco de sabão aqui. Vou lavar ele aqui primeiro. Vamos colocar ele lá dentro e agora a gente tem que espremer limão aqui dentro até ele cobrir todo o metal. Vamos lá. Pronto, agora vamos deixar descansando aí e ver o que que acontece. Passado-se algumas horas, vamos remover aqui de dentro. Vamos lavar pra ver se removeu um pouco da ferrugem. Olha só isso, cara. Ficou bom pra caramba. Eu não levava muita fé nisso não. Eu sabia que isso daqui tem algum poder corrosivo, mas quando a gente passa em uma faca, em alguma coisa, aquele metal enferruja e não ao contrário. E olha só como é que ficou bom. Ficou branquinho, ó. Se você tiver um pé de limão em casa aí, você não gasta nada e consegue remover ferrugem de qualquer coisa. Tá testado e tá aprovado.